Céu, oh, aleluia, as farolinhas não vão mais Se isso não for da luz O céu é real O velho, oh, sem céu, oh, amor O velho, oh, 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 oh O velho, oh, 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 oh O barangue ao seu lado é salva Como o amor me perdura para morrer Apareço comigo Só me amareço de anjos de nós Se isso não vou O céu Virar a cheia da sua mãe O barangue ao seu lado é salva Virar a cheia da sua mãe O barangue ao seu lado é salva Virar a cheia da sua mãe O barangue ao seu lado é salva Virar a cheia da sua mãe Virar a cheia da sua mãe